Jogo de Cintura Olá, boa tarde. Começa agora mais um Jogo de Cintura. Hoje com a presença da convidada, a nossa convidada especial, Núbia Marques. Oi. Também Daniela Minello. Oi. Deborah Evangelista e Jo. Fabiana Sparrenberger. Eu nunca me apresento, gente. Eu sempre esqueço de mim. Mas acho que você já me conhece. Também vocês já conhecem os nossos patrocinadores, os parceiros desse programa. Inaná. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inaná. Clínica de Biomedicina Estética e Bioorto Molecular. Royal Plaza Shopping. Completo pra você. UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos UBRA. E o programa de hoje, gurias, é uma pergunta. Amiga ou inimiga do fim? Qual é a nossa relação com a saideira? E aí? Quem é que fecha as portas? Quem é que nem vai, né? Aparece pouco na balada. Ai, agora não deve ser mais balada, né, gurias? Não sei o que deve ser agora. Eu chamo ainda de balada. É, assim, a gente chama, né? Mas deve ter... Deve ter o point, deve ter outro nome agora. Não sei. E aí, gurias? Amigas ou inimigas do fim? Olha. Ou depende? Essa pergunta, se tivesse sido feita há uns 20 anos atrás... Ah, eu fechava daí. Eu fechava. Eu era de aproveitar até a última música da banda, assim. Eu sempre gostei. Carnaval ou boate, eu gostava mesmo. A gente ia em grupos de amigos. E na época a gente não bebia. Então, a gente aproveitava. Tomava muita água, tomava suco, o que tivesse lá. Mas a gente não... Eu, Daniela, não ingeria bebida alcoólica. E eu dançava muito. Dançava muito. Sempre fui muito de dançar e de suar, assim, ó. Chegava construída e voltava destruída. De tanto que dançava. Pra mim, era esse o significado de sair à noite. E sempre a gente saía de lá e ia comer algum lanche. Passaram-se os anos, vieram os filhos, né? Eu confesso que hoje eu sou pouco saideira. Pouco. Mas quando eu saio, eu finalizo a noite comendo um bom xiz. E provavelmente abraçando um vaso. Que significa vomitando tudo aquilo que eu comi. Adoro a sinceridade desse programa. E que eu bebi. Você já almoçou, né? Você já almoçou, né? Eu sei. O pessoal comenta comigo, gurias. Que assiste ou ouve o jogo de cintura depois do almoço. Então, essa foi a sua sobremesa. Um oferecimento de Daniela Minelo. É que assim, ó, gurias. Eu sou uma pessoa meio estranha, tá? Um pouco estranha. Eu bebo socialmente. Mas como eu não bebo todos os dias. Quando eu bebo, me dá um ciricutico no corpo. Que eu tenho dois níveis que eu atinjo, né? O meu primeiro é o seguinte. Se eu beber, e dependendo da bebida. Me baixa um Freud. E eu fico analisando todo mundo. E começo a olhar pro lado de dentro, pro lado de fora. E fico, ai, coitado. Eu fico com pena de todo mundo. É verdade, eu já acompanhei. Eu fico com pena de todo mundo de quase chorar. Essa é a minha primeira etapa. Tá, segunda. Quando eu bebo bastante e não me deram a chance, né? De eu baixar o Freud, né? Que todo mundo ficou falando ao mesmo tempo. Eu só olho, assim, e começo com um somzinho que é bem característico. Que não fui eu que percebi. Mas sim as minhas amigas. Que é assim, ó. Quando eu faço o primeiro, pode saber que eu tô, assim, na capa da gaita. E se eu enxergar um banheiro, eu vou direto nele. Nunca vomitei fora. Eu consigo chegar até o banheiro. Mas o primeiro indicativo de que eu vou abraçar o vaso é esse... Porque daí eu olho. E aí eu começo a dar risada, gente. Pra mim, tudo é motivo de graça. Eu olho pra deborar e eu começo a rir. E não é por causa de deborar. Eu não sei o que eu enxergo na minha frente que daí fica. Ou seja, eu fico melancólica se eu beber pouco. E fico engraçada e vomitante se eu beber demais. Eu já sei o sinal agora quando eu tenho que sair correndo. É. Fica, Dani. E eu abraço. Não carrego ninguém vomitando. E eu não sou uma pessoa que vomita assim, ó. Eu faço... Eu choro vomitando. Eu choro vomitando. Porque eu passo mal. Então eu não sei vomitar. Não tem elegância no vômito, né? Assim como no espirro. Então eu evito... Assim, eu não saio porque eu sinto sono, guria. Ai, atualmente eu tô uma senhorinha que eu olho e digo assim, a pijaminha, filme e comer. Ai, eu fico comendo, ligo lá a televisão, fico trocando canal, durmo com o canal duro na minha mão. Então se fosse alguns anos atrás, eu falaria que eu aproveitava todas as festas que eu ia. Saía pouco. Mas... Ei! Já perdi. Se der tempo, eu vou falar sobre a história de um salto que eu perdi. Não perdi a classe e fiquei dançando manca. Já conto. Não, eu quero dizer que não é tão recente isso. Primeira vez que saio com o Dani Minello, primeira vez fechamos o bar. Então não vem com essa, Dani. Se teu passado aí é bem recente, tá? Não, não, não. Fechamos o bar. Sim, mas a gente não dançou. Fechamos o bar. Primeira saída, fechamos o bar. É, era um bar assim, ficar sentadinha e daí esse que é ruim, gurias. Sentar e beber, porque quando eu levantei eu disse, o que que é isso? O bar é redondo. Não era redondo, eu tava tonta. Inimiga ou amiga do fim da Borã? Eu não sou, nunca fui. Não é que as quentas. Não, é que as quentas. Nunca fui, assim, de muita saideira, na verdade. Eu saía muito pouco. Eu acho que eu saía muito pouco. A família é muito, muito, muito cerceadora disso. Então eu lembro, assim, ó. Bom, eu fui uma moça que com 15 anos eu não podia ir no CTG antes, tinha desculpa, porque não vai debutar. Como é que vai ir, vai ir a baile antes de fazer o debut? Não pode. Depois do debut continuei no fim. Deram outra desculpa, continuei não indo. Então, não fui de muito bar, assim, de muitas saídas. O que eu acho que eu aproveitei muito foi o carnaval. Carnaval, sim. Eu acho que eu, assim, há muitos, muitos anos, assim, pulando as quatro noites de carnaval. Só que como eu nunca bebi, nunca bebi. A vida inteira. A minha bebida é água mineral. E eu digo pra vocês que eu tomo terceira água mineral e já danço pelada em cima da mesa. Então, isso é pouco. Pra que álcool, né? Eu sempre digo assim. É isso, gente. Imagina essa mulher. Os meus alunos, né, que a gente ia a alguma festa. Eu disse, mas só vai tomar água mineral. Eu disse, meu filho, se a professora chegar na terceira água mineral, já tô dançando. Então, eu fico só com a água mineral. Agora, com essa fase dos drinks, aí tá comigo, né? Porque daí eu bebo a noite inteira. Então, eu gosto da festa, eu gosto da música, eu gosto de dançar, eu me divirto. E gosto de ficar até o final. Isso sim, eu gosto de ficar até o final. Agora, às vezes tu vai num lugar, que nesses dias eu fui e levei o meu menino. Não vai fazer o mano ficar até quatro horas da manhã. Então, eu saio a francesa do baile, como se diz, né? Mas era de fechar, eu gostava. Carnaval. Eu acho assim, não foi de muita... Ali na nossa região, Fábio, tinha muita baile de terceira dimensão. Baile dos atuais, baile de não sei o quê. É, eu nunca fui de ir nesses bailes assim, nesse bailão assim, sabe? Nunca fui muito. Então, baile de carnaval, sim. Aí, pulava as quatro noites e chegadas do bloco, tinha bloco de carnaval. Então, saía, íamos cada noite para um lugar, num clube ou numa cidade, voltava, sopão, coisa e tal, para ir. E eu achava muito interessante, porque os nossos companheiros de bloco, eu sou do tempo que eles nos levavam em casa. E aquela rapaziada com aquelas moças entregando as moças nas suas casas. Olha, como a uma. Sabe? Isso era muito legal, assim. Eu lembro de eu estar dançando e se aproximar de mim, uma pessoa que eu nunca vi, chegou um dos guris do bloco e me pegou pela mão e saiu dançando lá para o outro lado. Então, me tirou de uma enrascada que eu nem, sabe? Aquilo foi... Não precisei pedir para ninguém vir me resgatar, digamos assim. Então, eu sempre gostei muito de festa. Eu gosto muito de festa, eu gosto muito de baile. O meu só era ser cantora. Só que, infelizmente, a voz não ajudou. Mas, de compensação, eu tenho presença de palco. Presença de palco eu tenho. Me falta a voz, mas a presença de palco eu tenho. E eu sempre digo, eu não sou a cantora de grandes multidões, eu sou a cantora de bar mesmo. Eu sou da boemia, eu gosto de coisas assim. Então, é bom, gosto. Núbia. E agora, conta, conta, porque a cidade é pequena. Vai aparecer alguém para te desmentir se tu não contar a verdade. Vai chegar o programa que... Ó, a Núbia falou... Aqui, ó. É melhor falar a verdade. É que sempre alguém conhece. Aqui só está entre nós, um pessoal de confiança. Nossa, toda a verdade. Pessoal de confiança. Só gente do bem nos ouve, nos assiste. Então, estamos em casa. Quando eu li as pautas e eu vi inimigas do fim, eu disse, meu Deus do céu, será eu? Será que é uma indireta? Eu acho que fizeram isso já prevendo e já me conhecendo, né? Porque eu sou, gurias, a inimiga do fim. Tem as minhas amigas que falam e digo assim, não convida a Núbia uma vez, porque tu já convidou ela, ela já está indo, ela topa. E eu toda semana, eu já pego todo o roteiro, aonde que tem, qual bar que a gente pode ir, o que que tem, se tem pagó, se tem sertanejo, não sei o que. Tipo, os viram, onde é que nós vamos mesmo essa semana? E eu venho de uma família que os meus pais sempre foram muito festeiros, né? Meus pais foram desse ATG. Então, a gente ia pra fora, nos bailão e coisa. E aí, eu pequenininha, eles me carregavam, colocavam ali no chão, já fazia. E eu já me criei, eu acredito que seja por isso que eu gosto muito de eventos, né? Me identifiquei com a área de eventos, né? Que é promover a alegria. Então, eu adoro um boteco, eu adoro a noite. Sempre estudei de noite, né? E eu digo que a minha produção maior é de noite. Então, eu adoro. Onde é que tem uma festa? Onde é que nós vamos hoje? Lá, tá a Núbia, né? Então, realmente, é assim, a de aproveitar. Do início ao fim, né? Falando em festa, vamos lembrar que hoje à noite, né? No Viagem de 13 de março. Hoje à noite, a partir das 19 horas, aqui na sede do nosso grupo diário, aqui na Faixa 9 de Camubi, estará acontecendo o evento Conexão Mulher, que é um jantar exclusivo oferecido aí pela Pontelli. E que nesse evento nós receberemos eu e a colunista social, a jornalista Maristela Moura, receberemos Marcela Serro Frasson, que falará sobre luxo e moda no universo feminino. Também haverá as participações da advogada Jennifer Portela, que vai tratar, vai falar as presentes sobre o direito das mulheres, e da fisioterapeuta e mestre em gerontologia, Juliana Silveira, que vai falar sobre o poder de uma mulher. E aqui está o livro, eu trouxe até para mostrar o livro da Marcela, que a gente vai estar conversando hoje à noite, Luxo e Moda no Universo Feminino. Uma visão sobre a experiência de consumo. Então vai ser um evento bem bacana aí, dá para entrar em contato aqui com o grupo diário. Não sei, a gente está gravando esse programa antes, tá gente? Eu tenho que ser bem sincera e franca, eu não sei se ainda vai ter ingresso, mas você liga ali para o grupo diário, a colunista Maristela Moura, a Núbia é também, a Núbia que conhece todo mundo aí, é anfitriã do evento também. E vai ser um papo bem interessante com as mulheres, justamente sobre esse tema. E é muito mais do que falar sobre luxo, sobre moda, é sobre a experiência de consumo. A Marcela no livro dela traz, estou lendo o livro até para me preparar para o evento, ela fala sobre os sentimentos que vêm à tona nessa experiência de consumo. Nesse caso são artigos de luxo, relacionados com a moda, mas isso é aplicável em todo e qualquer segmento, né? Quais são os sentimentos dos consumidores no momento em que tem essa relação com determinado produto, com determinada empresa? Então, bem importante até para quem tem um empreendimento, a Núbia tem um, sabe como é, para a gente conhecer um pouquinho mais o que motiva e quais são as emoções que afloram durante o consumo. E já vamos ter que chamar o intervalo. Isso, né, Fernando? Intervalinho agora. Gente, como vai rápido esse programa, voltamos já já. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Escola Nossa Senhora da Providência. Cinquenta e sete anos, educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone três dois dois um dezoito meia dois. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito. Escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino. Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência. Clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura Não, eu vou contar já que a Daniela Minello está no intervalo aqui me enchendo o saco, tá gente? Que eu não falo qual é a minha situação. Ai, gurias, às vezes eu sou amiga do fim, às vezes eu sou inimiga do fim. Depende muito do momento. Então, às vezes, dependendo se eu estou gostando, se eu estou curtindo muito, se tem um pagode, como diz a Nubia, eu sou fã, como a Deborah também, do samba, do pagode. Ai, se tem samba e pagode é difícil, é muito difícil eu sair antes de terminar, muito difícil. Mas eu sempre digo para o meu filho, ele me pergunta, vai demorar, mãe? Eu digo, não, cedinho estou chegando. Ai, eu chego, sempre aviso quando eu chego, né? E aí, mãe? Mas, olha, mãe, 5, 6 horas da manhã? Mas eu não ter disse, filho, que eu ia chegar cedo? É cedo, 5, 6, amanhã é cedo do dia, a mãe está em casa, beleza. Então, para mim, depende. Tem momentos, como falou a Dani Minello aí no primeiro bloco, tem momentos que eu quero ficar mais em casa, eu quero ficar com as minhas leituras, com os meus filmes. Tem momentos que eu quero sair, mas hoje saio muito mais do que na minha adolescência, muito mais do que na minha juventude. Acho que eu tinha uma série de preocupações antes, com carreira, com trabalho, com família, que eu também não me permitia muito. E hoje eu saio, se eu saio, é para curtir, é para aproveitar. Eu vou para ser feliz mesmo naquele momento. Ai, eu tive uma experiência com a Flávia, nós tivemos uma experiência. Nubia não conta tudo, Nubia, não. A gente teve uma experiência inimiga do fim, né? Amigas do fim juntinhas, eu e a Nubia, até o final da festa, coisa bem boa. Mas conta bom, né, gente? E tinha pagode até o final, né? Tinha pagode e eu fico dançando todo o tempo, tá, Débora? É verdade. Eu dou a de 10 a 0 para muita menininha que não tem descanso, é de salto e até o final. E é isso aí, porque a gente aproveita, né, a vida. Eu acho que uma festa, uma celebração é sempre um momento da gente agradecer, estar viva, agradecer o momento, agradecer a fase que a gente está vivendo e atrair. Acho que a vibe é tão positiva e atrair coisas boas. Eu saio sempre renovada quando eu vou em algum evento, em alguma festa. E é bonito de ver o jeito que... é gostoso, né? Vou falar por mim. É quando a gente se encontra, assim, com as pessoas que a gente gosta, a gente não sai com quem a gente não gosta, né? Raríssimas vezes a gente inventa alguma desculpa ou sei lá o quê. Mas é legal o quanto da ideia. Eu viro uma pessoa, assim, empreendedora quando eu saio. Eu crio banda, começo a cantar. A gente cria, assim, a gente vira cantora, a gente vira bailarina. E esses dias eu mandei um vídeo pra minha irmã e ela disse assim, Dani, tu é muito mandona. Tu manda tuas amigas dançarem e cantarem na tua banda. Faz tu! E eu disse, verdade. Porque a gente fica tão feliz que a gente quer brincando, né? E isso não está relacionado a gente beber, gente. Porque tem pessoas que precisam beber muito para se soltar. É, que eu... ok, não vou ficar criticando. É, tem um nível, assim, da bebida que nos mantém alegres. Mas quem não bebe também, porque é a presença das pessoas que nos deixa felizes. E também, sei lá, tudo na nossa volta, né? E aí a gente acaba esquecendo. Ontem eu falava com um amigo e ele dizendo que teve uma festa que nós fizemos no final do ano e que ele estava cheio de problema. E eu disse, meu Deus, e tu não deixou aparecer isso pra gente? Ele, não, eu aproveitei a festa no outro dia e tive que resolver um monte de pepino. Ou seja, se está ali pra aquela festa, né? Porque como a Fábio falou, hoje a Fábio sai mais. Hoje eu saio menos. Hoje eu saio menos, mas é porque a idade do filho da Fábio já permite que deixe ele sozinho. Mas eu tenho dois meninos pequenos, então eu saio pouquíssimo. Mas quando eu saio, eu saio de verdade. Daí eu dou bastante risada. Eu analiso bastante gente. Eu como o X, gente. Eu como o X. Adoro, adoro. Todo mundo diz assim, mas tu é educadora do físico. Daí é só eu comer X não todos os dias e eu posso me permitir. Porque é só tu não comer todos os dias. Enfim, no outro dia tem que lutar a semana inteira ali pra baixar as calorias. Mas é o que promove a gente sair à noite, né? A felicidade de encontrar, de não estar naquele compromisso, de ter que produzir algo. Tipo, ai, já me falaram assim, ai, tu dá umas risadas muito escandalosas quando tu sai na noite, nem parece uma educadora. Eu digo aí que eu sou educadora, tô ditando moda, tô ditando uma moda de que as pessoas têm que se aceitar do jeito que elas são. Eu dou a mesma risada, por exemplo, trabalhando como lá, né? É claro que a gente daí escuta mais os outros, enfim. Mas é muito legal a gente se permitir. Então, eu sou muito a favor quem fica até o final. E a Deborah não falou uma coisa, mas eu vou entregá-la pelo viés do elogio. Ela leva uma sapatilha, uma sandalinha pra aproveitar o baile até o final. Porque não cansa, te lembra? Que tu leva a sandalinha à reserva, que tu contou pra gente, que tu foi num baile? Não me desmente, Deborah! Na última vez ela tava de salto até o final. Foi, o Réveillon! Não, eu tava de salto. Tu tinha levado? Mentira, ela tinha levado. Não, eu tenho dentro do carro. Ah, tá, então foi isso. Dentro do carro. Normalmente eu tenho... Meia dúzia de sapatos dentro do carro. Pra ficar confortável na ação física. Eu tenho bastante sapato, eu tenho bastante sapato dentro do carro. Então, eu chego no carro e aí eu troco o calçado. Mas na festa, não. Mas eu sou tão de aproveitar, gurias, que eu lembro um episódio que aconteceu, que eu fui num baile e coloquei, porque eu gosto de salto-salto. Porque eu sou baixinha, né? Aí eu preciso ficar mais alta. Eu gosto de me sentir alta e amo um salto alto. E aí eu coloquei um salto, assim, acrílico, que eu acho que era 18 o número dele, pra ter uma ideia. Mas eu conseguia me equilibrar, ok. Só que fazia uns dois anos que eu não usava essa sandália de acrílico. Uma sandália nada chamativa, uma vermelha. E eu fui num baile. E fui. E era aquele baile que começava, tipo, 11h30 e ia até as 6h da manhã. E lá pelas tantas nozes, dançando, eu com a minha prima, com os amigos, eu comecei a escutar. Taca, 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 taca. E o que que é isso? Quebrou alguma coisa na volta. Eu olho pro chão, tinha uma língua preta. A minha sandália tinha perdido a sol e a parte acrílica estava tocando no chão e fazia um som muito forte, porque era um palco de madeira. Palco não, o chão de madeira. Isso aí tu tava na segunda fase, então, da bebedeira. Nem tinha bebido, eu tava dançando, eu nem tava bebendo muito. Aí eu olhei e eu disse assim, Fábio, aliás, beijo, Fábio, minha prima. Fábio posou bom. Eu disse assim, Fábio, eu vou juntar essa sola. Daí eu fiz uma dança que ia até o chão, juntei a língua da sandália, coloquei na bolsa e eu disse, o que que eu vou fazer com esse sapato? E era o quê? Início da noite, era tipo uma e pouco da manhã e eu disse, não, vou embora. Não vou perder esse baile, não vou me entregar, não vou ficar chateada. Fui no banheiro, olhei dentro da minha bolsa, tinha uma penca de chiclé, masquei todos e ó, colei. Gente, acreditem ou não, eu grudei, acho que uns três chiclés mascados na minha sola da sandália e eu dancei a noite inteira com aquela sandália com chiclé colado. Não me apertei, ou seja, não me aperta. Pode acontecer o improviso, plano A, plano B, plano C, o que importa é a gente se divertir e não ficar chateado com os imprevistos que acontecem. Tanto é, né, Nubia, que os eventos hoje eles já têm o chinelinho, chinelinho pra, né, pra aproveitar até o final. Se eu tivesse esse chinelinho, não precisaria ter colado a minha sola, né? Vou pegar o gancho que tu falou da tua risada, né? Eu também tenho uma risada, assim, bem caca, caca, aquelas degalpão, assim, que eu falo. Fica pau. Degalpão, assim, que às vezes eu tenho que me policiar também. Mas eu sempre trago pra consciência que a sociedade não tá preparada pra esse tipo de reação nossa. Eu vejo porque eu saio muito com as minhas amigas, né? E no início, eu sou aquela que puxa, né? Tá, gurias, vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos pra um barzinho, porque... Ai, mas eu vou deixar o meu marido sozinho em casa. Leva junto. A gente precisa de um momento também, porque eu cheguei num momento que eu disse, ó, vai ficar em casa, Sofia vai ficar em casa, Ivane vai ficar em casa. E eu quero ter o meu momento pra gente falar bobagem, respeito ao momento. É, eu preciso desse momento pra mim, né? E quando a gente chega em determinados bares, a gente chega chegando, porque normalmente a gente chega debando, né? Cinco, sete mulheres, assim. E o pessoal fica assim, tipo... Ai, o que que são, né? Quem são essas mulheres chegando? E tem um bar que a gente vai seguindo, que a gente curte, né? Pela estrutura. E a gente já chega e o garçom me diz, a mesma de sempre. Eu disse, é, a mesma de sempre. E a gente dança, gurias, a gente dança, dança. Daí a mulherada começa a se olhar, assim, tipo, né? Ai, meu Deus do céu. E a gente só olha, tudo invejoso. Porque elas queriam... Elas queriam fazer exatamente o que a gente tá fazendo. Exato, esse ódio do céu é... Ai, que vontade. E só que chega no finalzinho, ali, tá terminando ali a banda e tal. Sempre chega uma e diz, ai, gurias, que coisa mais linda isso, vocês dançando. Olha, então dança. Dança junto, por quê? Tu tá com o teu marido, mas por que que tu não pode dançar? Te liberta, te permite ser o que tu é. E eu falo pro meu também, quando ele me acompanha nos lugares, não quer dançar, não dança. Eu vou dançar. Não quer beber, não bebe. Eu vou beber. Quer ficar ali conversando com amiguinho, como eu digo, né? Sempre tem que levar um amiguinho pra poder partilhar. Tá tudo certo. Mas eu gosto de beber, eu gosto de dançar e eu me acabo dançando. E tá tudo certo. E dar risada é muito bom. Exato. Gente, eu dou umas gargalhadas assim, ó, que é inconfundível também. Pois é. Tô lá, ó a Núbia, tá lá. Tipo assim, ai, o que que vão pensar da minha risada, o que que vão pensar da minha dança? Se eu estiver bem, não estou ofendendo ninguém, só que infelizmente a nossa sociedade... As pessoas se ofendem. Se te enxerga, por exemplo, tu que é casada, se te enxerga sozinha na noite, já ficam assim, ó. Ai, você parou. Ai, o que que ela tá fazendo aqui? Ai, não sei o quê. Por que que as pessoas têm essa mania de se importar, né? De querer cuidar da vida dos outros? E quando é o homem, quando tá no bar com outros amigos, no futebol, por que que com o homem ninguém comenta isso, né? E não tem essa... Por que que a mulher, né, que tem esse momento pra curtir entre as amigas? Eu acho que, inclusive, pro relacionamento do casal, é legal isso? O homem tem os seus momentos, a mulher tem os seus momentos, acho que é sadio, inclusive. Por que que isso gera ainda, em relação à mulher, ainda tanto preconceito? E um exemplo muito claro foi na festa da persona. Nós fomos ali e decidimos, não, os manidas vão ficar em casa. Primeiro, porque eles não vão curtir, por causa do horário, né? Nós queremos nos divertir, tá tudo isso. E quando nós chegamos, porque nós chegamos tarde, assim, né? Tipo, a festa parou, né? E nós chegamos, chegamos brilhos e paitesas, chegamos no pique, né? Porque senão nós íamos dormir, né? Nós íamos dormir aqui. E a gente via que as pessoas olhavam, olhavam, né? E teve dois casais de amigos que vieram e perguntaram. E eu disse, não, tá tudo certo. Ele tava até viajando, tava pescando ali. Porque ele quis ir pescar. Onde é que tá o, né? O Givoli disse, olha, foi pescar. Mas eu tô aqui, eu tô com a mesma amiga. E ficamos até o final. E tá tudo certo. E agora eu vou ter que dar tchau. É! Tchau, Daniela. Tchau, Daniela. Tchau, gurias. Tchau, gente. Obrigada pela sua companhia. Até. Tchau. 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 Jogo de Cintura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.